Vou começar esse vídeo com Zdrasvitsa, que é uma palavra que você vai escutar muito quando você estiver lá na Rússia. Esse é um vídeo para ajudar você que vai viajar pela Transsperiana. Só que também, né, você talvez precise saber um pouco de chinês, um pouco de mongol antes de fazer essa viagem. Brincadeira, não precisa saber fazer isso. Eu fiz esse percurso aqui, começando em Pequim, ou Beijing, até Moscou. Então, eu parei, realmente desci em Pequim, Ulambator, Irkutsk, Novosibirsk não, Yekaterimburgo, Kazan e Moscou. E vou te falar umas informações mais técnicas para você que vai fazer essa viagem, algumas dicas, principalmente como ler a passagem, né? Que eu acho que uma dúvida, uma das coisas que me deixava sempre um pouco apreensivo era na hora de pegar o trem, comprar passagem e descer do trem. Eram esses momentos mesmo. E vou fazer um outro vídeo contando mais como é que é dentro do trem. Aqui é um pouco mais técnico para você na hora de... da parte da passagem mesmo. Bom, vou começar aqui, ó. Em Pequim, tem uma questão que não dá para comprar pelo site, olha. Tem um site chamado Russian Railways, vou deixar o link na descrição. Eu tentei simular uma compra aqui, ó, para agosto desse ano e o trecho de Pequim, Ulambator, na Mongólia, não aparece como indisponível. E realmente esse era um trecho que quando eu fiz a viagem, eu queria comprar. Aparecia que eu tinha que comprar lá em Pequim mesmo. Todos os sites, todos os youtubers e bloggers falavam isso. E realmente foi o que eu fiz. Procurei lá em Pequim onde comprava essa passagem. Não lembro mais te dar essa referência, tá? E... mas pelo site da Russian Railways, não consigo comprar esse trecho, tá? Mas esse site vai ser útil, foi útil pelo menos para mim depois, eu vou te explicar porquê. Aí, esse aqui é a tabela que eu recebi lá no... quando eu comprei a passagem, olha. Isso é tipo batalha naval aqui, ó. Ó, Pequim para... aí tem todos os destinos da China e aqui tem o Ulambator. Ó, e aí, o... a cabine mais... tipo, primeira classe, olha, é a mais cara. Aqui o preço tá em U1. Aqui tem o intermediário. E aqui tem o... hard. Eu achei engraçado esse nome, quer dizer, difícil, né? Porque é tipo como se fosse a terceira classe. Mas não creio... eu não viajei terceira classe, mas não acho que é tão difícil assim não, tá, gente? Ó, 1361... É... na época era tipo 60% desse valor aqui, você tem o preço em reais. No caso aqui, 816 reais para esse trecho. Tá, esse trecho de Ulambator até... Desculpa, de Pequim até Ulambator. Aqui a gente desce do trem rapidinho, mas é uma parada técnica só para trocar os trilhos. Você deve ter visto já essa curiosidade, né? Que os trilhos aqui, ó, são diferentes. Então, a gente desce do trem, eles erguem o trem, trocam os trilhos, a gente faz a viagem. Chega nessa outra fronteira, a gente desce do trem, eles erguem o trem, trocam os trilhos... Trilhos não, tipo a roda do trem, o pneu, não é pneu. E... pra gente prosseguir viagem, tá? Aí, em Ulambator, a mesma questão acontece aqui, olha. Eu tento simular uma compra de Ulambator na Mongólia para Irkutsk, ó... Coloquei aqui 1º de setembro de 2021. Não dá. E... eu tento mudar a data também, não dá. Não sei porquê, e realmente era um trecho que eu não usei o site para comprar. Eu tive de comprar com agência. É como se tivesse sempre um intermediário lá local, uma agência local pra você comprar essa passagem. E isso eu consegui uma informação lá na... Lá na estação de Ulambator mesmo, na Mongólia, quando eu desci. Consegui o contato de um cara chamado Gamba. Vou deixar o WhatsApp aqui dele na descrição do vídeo. Ele nem sabe que eu tô fazendo isso, mas nem sabe se ele... Nem sei se ele trocou de número, se é o mesmo, mas você pode experimentar, contactar ele. Eu achei que foi um bom contato. Ele comprou as passagens pra mim, me entregou no hotel. Me acompanhou até a rodoviária, porque eu pedi. A rodoviária não, até a estação, porque eu pedi. E foi isso. Aí aqui, a próxima parada foi o Landê, só técnica, como eu disse. Aí, Irkutsk, foi o outro lugar que eu desci. E aí, quando chegou em Irkutsk, eu comprei todos os outros trechos na rodoviária mesmo. Na estação mesmo, desculpa. Estação. E aí, eu usava... Eu fazia assim. Eu usava esse site do Russian Railway somente pra pesquisar a passagem. E ver o trecho, ver o preço da passagem, quanto tempo levaria a viagem e tudo mais. Porque ele tinha muita coisa em russo na época. Parece que agora mudou um pouco. E aí, eu ficava um pouco seguro de comprar por aqui e dar alguma coisa errada. Na época, tinha gente que falava que, às vezes, o horário era de Moscou, não era o horário local. E aí, isso não existe mais, já não existia mais naquela época. E aí, isso me deixava muito confuso. Eu fazia assim, pesquisava, anotava num papel o que eu queria. E aí, chegava na estação e comprava lá pessoalmente. Em cartão de crédito mesmo. Tá? Ou dinheiro do local. Tanto faz. Aí, por exemplo, aqui, olha. Esse trecho aqui de Irkutsk e Catarimburgo pra 1º de setembro de 2021. Depois você faz umas simulações aí, olha. Ó, segunda classe, tá aqui, 174 dólares americanos, tá? Em terceira classe, um pouco mais barato, 125 dólares americanos. Aí, olha, esse trecho é um trecho que sai no meio da madrugada de Irkutsk. Dura dois dias e quatro horas. É isso mesmo. Eu fiz esse trecho aqui, 52 horas dentro do trem. E chega lá, olha, dois dias depois, em Ecaterimburgo. Mas você não fica o tempo todo dentro do trem mesmo, tá? Eu conto mais detalhes depois no outro vídeo. E aí, a gente pode trocar aqui no site, olha. Procurar uma outra moeda, por exemplo, aqui em Rublos. Quanto que ficaria o preço em Rublos? 12 mil, não sei quanto. E esse era o preço mais um... O preço tá praticamente igual na época. Que isso já tem dois anos. Foi 144 no minha passagem. Desculpa, 644 no minha passagem numa cabine de quatro pessoas. E agora eu vou te mostrar como é que era o bilhete. Pra te explicar como que a gente faz essa leitura desse bilhete, né? Ó, o bilhete é assim. Aqui tem dois bilhetes já, tá? É tipo o tamanho de uma... De um cheque, mais ou menos. Tá? E aí, o bilhete vem todo em alfabeto cirílico. E aí eu te dou a seguinte dica. Aprenda a ler o alfabeto cirílico antes de você ir pra rua, se der tempo. Porque isso vai ser muito útil. Tá? No início a gente acha assim, Nossa, o alfabeto cirílico, meu Deus, parece código morse. Talvez seria mais fácil entender. Mas depois que você vai pegando as manhas, fica mais fácil. Mesmo que você não entenda tudo que está escrito, você consegue ler. Isso já ajuda muito. Aqui, por exemplo, vem aqui paizd. Aqui tá escrito paizd, que é alguma palavra. Eu não falo russo, tá? Mas eu aprendi a ler o alfabeto antes de ir pra lá. E aprendi a contar também. De um a dez. E os números da semana. Justamente pensando em não ficar perdido na hora de comprar uma passagem. E nem perder nenhum transporte. Nem nada. Ó. Por exemplo, aqui vem paizd, 99. Isso aqui provavelmente é o número do trem, tá? Desculpa não ser tão preciso assim em algumas informações. Mas o que eu vou falar aqui, você vai ver que vai ser suficiente. Ó. Aqui temos a data da viagem. É, a viagem seria dia 1º de junho, tá? Tchesse, essa palavra aqui, ó. Tchesse é uma palavra que tem a ver com horas. Então, 3 horas aqui, olha, é a abreviação de minutos. Que é minut. Tem muitas palavras em russo que são parecidas com o português. Então, são 3 horas e 37 minutos. E aqui tá escrito vagón. Tá vendo? Outro cognato. Outra palavra bem parecida com o português. Era o vagón 25, que eu ia viajar. E aqui era o número do meu bilhete. E platzkarta. Platzkarta, não sei o que significa. Mas tá aqui nenhuma informação mais importante. Aí aqui, olha. Tem o meu, onde eu pego o trem, que é Irkutsk. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Irkutsk. Passagirski. E aí eu vou descer em Ekaterinburg. Repare que o início da palavra tá até muito parecido com o português, com o nosso alfabeto mesmo, latino, olha. Tá vendo? É Ekaterinburg. Você vai ver quando você começar a aprender o alfabeto cirílico, que algumas letras são iguais. Então, não vai ser tão difícil assim. Então, pego em Irkutsk, desço em Ekaterinburgo. Tá aqui, não interessa mais nada. Mista, mista. Essa aqui é uma palavra-chave que vai ser muito útil quando você estiver lá na Rússia. Porque é uma palavra que é usada em bilhetes de ônibus, em bilhetes também de teatro. Isso aqui quer dizer lugar. É o seu assento. É o seu lugar. Lugar 27. No outro vídeo eu explico que mesmo que a cabine seja de quatro pessoas ou mais, só por um número já fica muito óbvio quando você entra que o 27 é o lugar de cima ou o lugar de baixo. Isso não vem descrito no bilhete não, mas quando você entra no trem você entende. Maskvask. Não sei o que significa. Isso aqui é alguma coisa relacionada a Moscou, mas não interferiu em nada. Aqui eu tampei o número do meu passaporte. E antes do passaporte tinha o número 33, que eu não sei o que significa, porque isso aqui não era a minha idade na época. Então, não sei o que é. Aqui vem o número do meu passaporte, o seu nome. Aí você confere isso, tá? O número do seu passaporte, o número do seu nome. Aqui estava só o meu nome do meio. E aqui minha data de nascimento. Eu tampei essas informações um pouco mais para segurança. Vem falando que eu sou brasileiro do sexo masculino. E aqui vem o preço. Do bilhete 10.296 rublos na época. Isso foi a viagem mais cara. Foi o trecho mais caro. Que foi 644, né? Que eu tinha falado antes. Isso. É. Na época a gente fazia uma divisão por 15 ou 16. Aí eu tinha o preço em real. Hoje eu não sei como é que está a cotação. E aqui vem uma descrição lá de impostos. Que não importa. Não sei o que significa. Também não interessa. Aqui, não sei o que é at pravilhene. Mas, ó. Aqui está querendo dizer que eu vou chegar... Que eu vou sair às três e trinta e sete do horário local. Então, não tem mais, como eu falei antes, não tem mais aquele negócio que você tem que olhar que os bilhetes seguiam pelo fuso horário de Moscou. Não tem mais isso. Não tem mais isso. É horário local. Aqui, ó. E como eu sei disso? Porque quando eu viajei não tinha nada disso. Eu não tinha essa preocupação de fazer cálculo de fuso horário. Eu olhava no relógio local mesmo. E era esse relógio que eu tinha que estar lá e pegar. E lembra que eu te falei que Mesta significa lugar ou acento? Então, aqui, ó. Vremeni. E eu sei que é uma palavra relacionada a tempo. Mestnamu Vremeni quer dizer horário local. Que é... Qual que é o horário local? O horário de Irkutsk. É o fuso horário de Moscou mais cinco horas. Ou seja, está cinco horas na frente do fuso horário de Moscou. Não precisava fazer esse cálculo, tá? Eu tinha que estar lá às três e trinta e sete. Dia primeiro de Iúnia, que é junho. É, é isso. Dia primeiro de junho. E aí, eu chegaria lá. Ar... Que que é isso? Pribetni. Três de junho. Às cinco e quatro da manhã. Mestnaye também. Ou seja, horário local. Que, no caso de Caterimburgo, está duas horas a mais do que Moscou. Ou seja, cinquenta e duas horas e vinte e sete minutos de viagem no total de tempo. Essa linha aqui de baixo, não sei, mas não importa. Aí, aqui, a descrição. Tinha lugar pra dormir, tinha ar-condicionado, tinha banheiro e tinha urso dentro do vagão. Mentira. Isso aqui, eu não sei por que tem essa pata de urso aqui. Não entendi por quê. E aqui, ó. O próximo trecho. Aí, a leitura funciona igual, né, gente? Lembra que eu falei aqui, Paesda? É, foi uma viagem que foi feita no ano de dois mil e dezenove. God, é uma palavra que relaciona da ano, cento e treinta e nove. Eu acho que era o número do trem, tá? Mas isso não importa. Cinco de junho, dezoito e dezessete. Aqui tinha cem minutos. Número do vagão. Número do vagão. Aí, anuncia o trem lá e você procura o vagão número quinze. As aeromoças, tem uma aeromoça por vagão. É muito fácil de se informar na plataforma. Ainda mais se você chega antes. Muito tranquilo. Né? E aí, vem tudo aqui, ó. Ekaterimburgo. Vai relacionando as palavras como é que muitas se parecem. Ó. Passagirs. Kazan. Ó. Casa. É só mudo o final. O resto é kazan mesmo. Paz. Miesta treze. Trinatsat. É importante você saber. Por que eu achava importante saber os números? Porque se anunciavam no vagão, no alto-falante, por exemplo, Shto, Tritsat, Dievet. Por exemplo. Eu já me ligava. Eu já sabia que podia ser alguma coisa relacionada ao meu trem. Né? Por exemplo. Ainda mais se falava o horário, né? Seis horas. Anciam. Shest. Shest. Tisse. Anciam. Náciam. Sato minutos, por exemplo. Eu já ficava ligado. Trinta e três. Número do passaporte. Tudo igual. Aqui, ó. Preço em rublos. A descrição do porcentagem. Aqui, ó. Ó. Sai o dezoito e dezessete. Do horário local. Mestnamu Vremini. Que é. O horário local aqui. Tá duas horas na frente de Moscou. Dia cinco de Iúnia. Aprenda também a ler os meses do ano. Especialmente da época que você vai viajar. E aí você vai conseguir decifrar um pouco mais fácil ainda. São todos cognatos também. Muito parecidos com o jeito que fala em português. Você vê que Iúnia parece junho mesmo, né? Ó. E aqui tem seis do seis. Era a data que eu chegaria lá em Kazan. Aqui, ó. Cinco e dezesseis da manhã. Paesdam. Doze horas. Praticamente treze horas de viagem, né? Esse trecho aqui. O vídeo vai ficar mais longo do que eu imaginei. Ó. E aí o último trecho depois. Kazan e Moscou. Vou deixar depois tudo. Aqui, ó. Kazan e Moscou. Hoje em dia, se você for viajar em primeiro de setembro de 2021, vai ficar na primeira classe cento e um dólares, né? Seiscentos reais mais ou menos. Na segunda classe, ó. Metade do preço, ó. Segunda classe. Tá? Na época, o meu deu 227 reais, que é mais ou menos o preço da segunda classe, né? Hoje em dia, vezes seis, isso aqui dá 300 reais. É. Hoje em dia é um pouco mais caro de segunda classe. Depois eu explico a diferença de cada classe lá no outro vídeo. Tá bom? Esse trecho, gente, não tem um bilhete, mas é importante que você já aprendeu a ler a passagem. E aí, aqui eu tenho uma coisa chamada Círculo de Ouro. Tem umas cidades próximas aqui em Moscou, que também você pode comprar a passagem lá. E aí eu fui pra Vladimir. E aqui tem um... Uma foto do bilhete Vladimir também. E funciona tudo igual. Ó. País, data, horário, tá bom? As cidadezinhas que você vai ficar, vai viajar lá perto, Tudo igual também aqui, ó. Tá bom? Aqui embaixo, o dia que eu sa... É... No caso aqui já é a volta, ó. Mas eu fui pra Vladimir... Vladimir, tá? Que eles falam lá, ó. De Moscou, Máscova, pra Vladimir. É... Eu saí às 17h dos 6h às 10h e 3h. Mentira. Saí às 7h e 15h. Cheguei lá às 10h e 3h. Ou seja, 2h48h de viagem. Tá bom? Aqui tem todas as minhas informações também, mesmo pras viagens próximas. Confira isso. Tá bom? Veja que é um trem que não precisa, aqui, ó. É um trem que só tem ar-condicionado e banheiro. Somente isso que é um trem que a gente vai sentado mesmo. Porque é uma viagem muito curta, né? E aí voltei já de noite, no mesmo dia. É um bate-volta mesmo, aqui, ó. Vou sair de lá às 8h da noite. E cheguei em Moscou 10h e 10h também. Uma hora... A volta foi bem mais rápida. Foi quase uma hora menos. Tá bom? É... Bom, no link da descrição... Na descrição, então, eu vou deixar o link do site da Russian Railways pra que você faça as suas simulações de passagem. Eu vou deixar alguns artigos que eu escrevi também e ainda tô produzindo sobre essa viagem à Rússia que aí eu te conto mais sobre onde visitar, algumas tentativas de golpe que tentaram aplicar em mim lá, mas ainda bem que eu consegui escapar mais ou menos de alguns. E o link também pro outro vídeo da viagem pra Transsiberiana. Tá bom? Então, se foi útil, dá uma curtida aí. Salva esse vídeo, que talvez pode ser útil pra quando você for viajar. Tá bom? E me despeço também, Rússia, de vocês. Pá cá, pá cá. Tchau. Tchau.